Com tal desespero E eu penso que a terra Não sente a cratera Querendo levar Levar a cabeça Pro fundo do mar E ver que essa areia De grãos tão pequenos É chão de um país O que foi que eu fiz Pra não merecer Um beijo mais quente Que a boca do povo Vira dizer Dizer que amas Que és meu amor Mas onde procuro A cor desse olho É tenso negro Eu tenho um espelho cristalino E uma baiana Quando eu me lembro de uma senhora Uma luz que a ilumina Quando é bem-dia Reflete a luz do sol Coisas são salmosas Sabem só quanto é sal Tem seu brilho Vindo mesmo Mas se viram pela mesa São Faro pra carregar Obrigado! É a presença Vivo mesmo É a presença